E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale Galera, Supercell, puta que o pariu, vocês não acreditam, eu morro pra vocês aí galera, olha isso, mais um baú gigante É baú gigante pra cá, é baú mágico pra lá, entendeu? Só tá faltando agora vir o baú muito mágico galera, o baú super mágico, entendeu galera? Mas quero abrir junto com vocês aí e vamos ver se a gente vai ter sorte, vamos começar lá em cima, vamos mudar aqui A gente sempre começa lá em cima no de madeira, só que o de madeira, porra, vem sempre carta boa Então vamos começar aqui no de prata, vamos abrir aqui o de prata aqui, vamos ver, 50 de ouro Valkyria, top Canhão, show de bola, vamos lá, vamos abrir o outro de prata 53 de ouro Torre Bomber Esqueletos Dei o 8, tá top, vamos abrir o outro aqui, ó 47 de ouro Goblins Lanceiros Torre Inferno, show Vamos lá no de prata, no de madeira galera, vamos ver Olha isso, ó, 70 de ouro, já vem melhor do que o de prata, veja aí, né Coletor de lixir, tá bom Flechas Agora vamos no baú da coroa, vamos ver 418 de ouro, 419 porra de ouro 3 geminha, top Mago, show galera Goblins Valkyria, 4, ó, top Mais um pouquinho, a gente culpa ela pro nível 6 Veio choque Vamos lá Agora galera, baú gigante Esse baú aqui vai vir Bonito Tenho fé, olha isso, ó Vamos ver quanto de ouro 1133 de ouro, top Olha aí, veio uma cartinha do Baby Dragon Não tô jogando com ele, mas vai dar pra miupar ele pro nível Nível 3 E ele é bom, tá Tem decks aí que a galera tá utilizando bastante 21 mosqueteiras, top também Morteiro Porra, caralho Morteiro Ninguém tá usando mais isso, malandro Deixa eu tirar aqui, essa parada aqui Mas galera Tá bom Tô ganhando direto baú gigante Baú muito mágico, não posso reclamar não Beleza? Ó meu deck, galera Meu deck é esse aí, ó Que eu tô utilizando Entendeu? Às vezes eu coloco O gigante real aí Muda um pouquinho a estratégia Dá pra miupar a minha arqueirinha aqui Não vou upar agora Vou esperar pra ver o que eu vou fazer Entendeu? Nessa minha segunda conta aqui Meu deck que eu utilizo é esse daí Vou fazer uma batalha aqui ao vivo com vocês aqui Espero que dê sorte aí Pelo menos a gente ganhe, né cara? Último vídeo que eu trouxe Eu ganhei E vamos ver aqui, ó Vamos lá Então vamos buscar aqui Tô na arena sé Que tá vindo só casca grossa Aí xing-ling, malandro De manhã é xing-ling Não tem jeito, cara Essas porra não dorme, né? Por causa do horário lá, né? O horário é diferente do nosso aqui De manhã lá é de noite Mas vamos que vamos Ih, ó lá, o camarada É esse aqui não tá pra brincadeira não, hein cara? Então Já que ele danificou nossa torre ali Vamos começar nosso ataque Por aqui, ó Olha aí Esse jogo jogou o choque, malandro O cara tá de De treta, hein? Pra cima da gente, ó Vamos que ver Vamos ver o que vai dar essa parada aí, ó Ih, vem com o bruxo, ó Vou jogar o meu maguinho aqui Vou jogar ali o coisa Vamos ver o que acontece nessa parada aí, ó Não vamos jogar mais tropa nenhuma, não Vamos ajudar na defesa aqui, ó Chegamos na torre dele Ele jogou ali, ó Porra, jogou a valquíria Vai levar o meu... Não levou o meu... Show porra, cupade Ha, 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 moleque Tubarão já tá representando bonito ali, ó Já dava pra invadir com tudo? Não vamos invadir com tudo agora, não Vamos esperar um pouquinho Vamos com cautela Olha isso Vamos jogar aqui um coletor do lado de cá O maluco vai vir, ó Ele vai surpreender a gente com alguma coisa aí Vamos ver direitinho Vamos analisar Olha isso Vamos de novo com a mesma estratégia Vamos jogar o gigante aqui Vamos ver como ele vai defender Esse nosso combozinho aí, ó Vamos ver Gigante tá indo sozinho Vamos jogar Agora... Ele vai... Agora ele vai vir por quê? Com a bola de fogo Entendeu, galera? O que ele vai fazer agora? Vamos jogar ali o... Coisa Vamos jogar o barbo por aqui, ó Ver se a gente consegue dar uma... Ih, olha lá Desistiu Ha, ha, moleque Desistiu, cara Vamos jogar o corredor lá, ó Olha isso Caralho Ele não aguentou a pressão do tubarão Ha, ha, ha Vem um baú aí top aí, galera Da pessoa ao vivo Baú super mágico Não há... Muita sorte, cara Ha, ha Porra, aí vem um de pratinha aqui, ó Vamos botar logo essa paradinha aqui pra upar Porra, vamos de novo, galera Vamos de novo Que eu não gostei dessa batalha, não O cara, porra Mó arregão Ha, ha, ha Tubarão foi por tudo Destruiu o cara Porra, não Não dá mais, não Esse cara aí é o tubarão, a lenda Mas vamos agora Que o maluco aqui Vamos ver Vamos ver o que o camarada aqui vai fazer Aqui, ó Ih, já jogou o gigante real ali, ó Vamos jogar o corredor lá Aquele macetinho Pra ver qual é Vamos ver com o que ele vai defender ali Ih, não defendeu, não Deixou quieta a parada Agora que ele jogou um... Um choque ali Vamos lá, ó Jogou a bola de fogo Na hora que eu joguei meus bárbaros Puta... Ih, não, rapaz Que sorte, cara Muita sorte nessa hora Pega o... É, deu ruim aqui, ó Vamos ver Agora vamos jogar aqui a... Jogar do lado de lá Show É, deu... Deu bonito ali Ele jogou o mago lá Vamos jogar o corredor aqui Vamos ver se a gente consegue defender ali, ó Vamos ver se ele não consegue defender Chegou na torre? Chegou na torre Top Agora a gente tem que... Porra, conseguia tempo aqui É, deu ruim aqui, hein, galera Olha isso Vamos jogar o mago aqui, ó Vamos trazer esses bárbaros pra cá Rebenta ele, porra Show Show de bola Vamos jogar o gigante na frente do mago Vamos ver se vai Porra, foi, ó Show Pior que tá pegando o... Jogou a bola de fogo Me fudeu, mano Porra Ih, mas vai chegar na torre, será? Dá uma porradinha na torre, dá? Show Show de bola Vamos jogar o coletor aqui, ó Na frente pra poder ajudar na defesa Quando a Valkyria chegar ali, ó Ih, rapaz Vem, vem, vem Joga aqui, ó Joga aqui Top Pega esse corredor dele aí, ó Show Vamos jogar aqui atrás aqui o... Coisa, vamos jogar lá no... É, malandro Tá, tô tenso aqui, tô nervoso Tô nervoso Mas vamos que vai dar Vou jogar meu gigante aqui atrás aqui, ó Pra poder ajudar, ó Que o mago vai vir nele Aí a gente vai conseguir defender Show O mago dele tá com pouquinha vida Vamos lá Focou na torre Vamos jogar lá o... Jogar a porra toda ali, ó Jogou a bola de fogo na hora que eu joguei Mas tá bom, vai conseguir defender Defendemos Show, galera Top Vamos jogar o coletor logo aqui Vamos jogar o coletor Pra ajudar a defender aqui Tá sinistro Corredor, corredor Vamos jogar o corredor Vamos atacar essa porra Ih, não Os bárbaros dele aí Que vacilo, Tubarão Deu mole agora, hein Caralho Malandro Que mole, hein 10 segundos Vamos lá Vamos ver se vai segurar essa parada aí Não vai segurar Olha isso Porra Porra Cumpade Vamos lá Matamos o maguinho dele Stop Jogou a bola de fogo Foi esperto Vamos jogar o gigante por aqui Agora É, o cara tá malandro Aquele choquezinho Tá me fudendo Vamos jogar o malandro Entendeu? Vamos jogar o mago ali Mas ele vai vir com a valquíria ali Vamos jogar lá Vamos ver se pega a valquíria dele Ele tá meio tonto ali Que a gente tá atacando Malandro A gente tá atacando Ele tá defendendo Vai acabar a partida Eu vou jogar um coletor Pra poder ajudar Porra Vocês viram que eu perdi Porque eu dei mole ali, cara Porra É derrota essa porra Essa porra é derrota Porque caralho Um descuido Um vacilo A gente pega a parada Porra Pensei que os bárbaros Eram meus, cara Puta merda Que mole Mas tá bom, galera Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera É o seguinte Nós estamos com três clãs O clã principal Tubarão a lenda Está recrutando De 2.800 troféus Pra cima Valeu? Quem tiver pra baixo Bate lá No Pica Da Galáxia Vou deixar tudo na descrição do vídeo Valeu? E o terceiro clã É o Shark A lenda Que a galera já conhece Valeu? Vou deixar Todos eles No Na descrição do vídeo A quantidade de troféu Valeu? Vai lá Se você tiver afim De fechar com a gente Aqui Com a família Só bater na porta Valeu? Então Espero que vocês tenham gostado Valeu? Brota o like Compartilha com seus amigos Se não for inscrito Se inscreva Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau